Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. O cantor Gustavo Lima, que recentemente se separou de Andressueta, foi exposto em um verdadeiro caso extraconjugal com a digital influencer Malu Ohana, ex-esposa jogador Dudu. Isso porque na tarde desta segunda-feira 19, provas foram expostas ao vivo por Fabiola Raipit durante o Balanço Geral. Na última sexta-feira, a jornalista havia exposto sob a traição, todavia não deu provas concretas do acontecimento. Gustavo Lima, no entanto, mentiu dizendo que eram falsas as informações e causando fúria na jornalista. Não deixando a confusão barata, a jornalista voltou ao ar para expor que Andressueta, sim, foi traída por Gustavo Lima. Fabiola Raipit expôs aos telepectadores áudios da conversa que teve com Malu Ohana para confirmar toda a história. Já tendo informações sobre a traição de Gustavo Lima, ela resolveu ligar para a moça e ouvir de sua própria boca que a traição realmente aconteceu. Ouço o áudio de Malu Ohana dizendo que ficou com Gustavo Lima na casa de Leonardo. A gente vai colocar aqui só um trecho do áudio, um áudio que eu tenho. Eu tenho muito mais, mas só para você aí que ficou na dúvida do que eu falei, né? Quem diz que saiu com Gustavo Lima foi a própria Malu, a ex do Dudu. Então, vamos ouvir. Vamos lá. E ele chegou a comentar assim que estava em crise? Estava separado só, mas nada de... a gente não comentava muita coisa sobre isso, não. Ele falou que estava separado? Uhum. E foi quando isso, mais ou menos assim? Quando eu fui para a Irânia mesmo, que eu estava lá. Uns três meses, porém. Faz uns três meses? Uns dois meses, mais ou menos. De quem que foi o flerte, assim? Eu estava na casa do Leonardo até então. Você estava na casa do Leonardo? Eu estava até então com o Zé Filipe, a Virgínia e todo mundo. Aconteceu, né? Aconteceu lá, né? Isso foi entre eu e ele, né? Óbvio que a gente estava no negócio. E foi lá mesmo na casa do Leonardo, no sítio lá, sei lá? Aham. Bom, esse é um trecho aí da Confessa. Um negócio que é pesado, cara. Da Malu com o Danilo da nossa produção. Fabiola Raipte também falou com Malu Orrana. Ouça o que ela disse. Depois do que aconteceu, você chegou a continuar falando com o Gustavo? Sim. Depois do que aconteceu, vocês ficaram mais algumas vezes juntos, não? Sim, sim, algumas vezes. Algumas vezes? Mais ou menos quantas vezes, assim? Ah, umas quatro vezes, mais ou menos. Ah, entendi. E foi sempre na casa do Leonardo, não? Não, não, não. Aí vocês foram pra outros lugares? Aham. Mas isso faz uns dois meses, mais ou menos? É, mais ou menos. Malu, mas agora você não tá mais ficando com ele, agora? Não, não. Parou? Não, por enquanto ainda não. Vale ressaltar ainda que na semana passada, Fabiola Raipte havia comentado que não tinha medo nenhum. De ser desmentida, ou mesmo processada por Gustavo Lima, já que tinha todas as provas necessárias para provar o que estava falando. Quando a negativa realmente aconteceu, ela voltou no assunto e chocou a todos com as provas sobre a traição de Gustavo Lima em cima de Andressa Suíta. Obrigado por ver essa matéria e fique com Deus. Obrigado. Obrigado.